Pra que se preocupar me falar? Pra que chorar então me diz? Se eu estou dentro do barco, na hora é certa eu vou agir Pra que eu desespero então? Acalma o teu coração Respira e tranquiliza tua alma Você está seguro em minhas mãos Então despreocupa, pra que se preocupar me falar? Pra que chorar então me diz? Se eu estou dentro do barco, na hora é certa eu vou agir Pra que eu desespero então? Acalma o teu coração Respira e tranquiliza tua alma Você está seguro em minhas mãos Então despreocupa